E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mas uma vez é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evolution e eu vou fazer o X1 no Hungry Shark World, então bota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque vai ser sensacional, vai ser o Kraken vs o Monstro do Espaço, o Alan Cosmic, tá rapaziada? Então vocês vão deixar nos comentários qual que vocês acham melhor, tá? Eu não vou mexer em nada aqui do jeito que tá, eu vou pra brincadeira, tá? Porque vai ser não ouro e não pontos, vai ser a jogabilidade o que vocês acham entre eles, qual o melhor, tá rapaziada? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, outra coisa muito importante, você que gosta de mim, gosta do Tubarão, gosta do canal acha Tubarão zoeira? Criei um canal novo chamado Tubarão Zoeira, tá rapaziada? Primeiro no link na descrição, se você curte Roblox, tá rapaziada? Vai lá, se inscreve no canal, marca o sininho compartilha com o amigo de vocês e assiste o vídeo até o final, tô postando vídeo todo dia, beleza? Conto com o seu apoio? Posso contar contigo? Show! Não adianta você ir lá, dar o like e sair, se inscrever e aí você vira em estilo fantasma, tem que ser aquele inscrito fiel que vai, assiste o vídeo até o final, dá like conversa com o tuba, manda mensagem, beleza? E vambora aqui, vai ser 4 minutinhos de alegria, 4 minutinhos de alegria! Galera, meu jogo fechou do nada, que loucura é essa? Tá amarrado, tá amarrado! Vamos jogar aqui os 4 minutinhos, que isso? Fiz a introdução ali e vim pro jogo, já que tava 1 minuto de jogo aqui, o jogo, bum! Que ligou na minha cara, que ligou na minha cara, não gosto, não gosto quando acontece isso, então eu vou descontar aqui, galera, vou descontar aqui no jogo aqui, beleza? Show de bola, esse poder dele aqui, ó, ele vai muito rápido, toda hora aparece esse poder aqui, ó, beleza? Conforme a gente vai comendo, vai enchendo, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aí, ó, como é que é lindo? Lindo, 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 malandro, ó, febrinha de ouro, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo, fiz a febre de ouro aqui, bum! Que ligou a máquina aqui do nada, tá doido, rapaziada? A máquina não, né? O jogo saiu, né? Esse tá de boa, vambora, vambora, pega todo mundo aí, abraça ele, abraça... Ih, não quis abraçar não, hein? Não quis amizade não, ó, pérolazinha, pérolazinha não, gema, rapaziada, é isso aí, ó, veio gema! Gema, se vocês querem gema pra botar no jogo, qualquer jogo, rapaziada, qualquer jogo, ou se vocês não querem gastar dinheiro no jogo aqui, que é com outra coisa aqui, ó, tá vendo, ó? Tô achando estranho controlar ele aqui, galera, tô achando estranho controlar ele aqui, ó, beleza? Conseguimos um bagulho ali, hein? Vocês vão aí no segundo link da descrição, baixe o Kawaii, baixe o Kawaii, faz o registro de vocês na Play Store aí, com Gmail e com... Com Google, tá? O Facebook, o que vocês quiserem, aí você vai no perfil de vocês, tá? O que vocês vão fazer no perfil de vocês? Vocês vão colocar o meu código de referência, já vai ganhar 12 reais, entendeu? Vai ganhar 12 reais, se você indicar uma única pessoa pra botar o seu código, tu ganha 100, olha isso! Tem coisa melhor, rapaziada? PapaiTube explica a vocês como que funciona, é só chamar nos comentários, valeu? Então vambora aqui, ó, pega tudo, tuba, pega tudo, opa, 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 moleque, tá gostosinho! 1 minuto e 48, 1 minuto e 48, moleque, pega, abraça! Abraça o outro aqui, abraça o outro aqui, olha isso, cara, na moral, é sensacional, tem que respeitar, tem que respeitar o Kraken, tá, rapaziada? Tem que respeitar o Kraken, beleza, show de bola, tá bugando aqui o analógico, ele tá descendo demais, eu vi agora o que tá acontecendo, tá, rapaziada? Eu já descobri aqui o que a gente tem que fazer, a gente tem que soltar o analógico e voltar com ele de novo, isso, molecada! Ih, explode tudo, explode tudo, pega geral, caraca, a gente vem igual um chupando manga, febrinha de ouro aqui, ó, febrinha de ouro aqui, tá maneiro, boa, show de bola, vamos pegar aquele puto ali que queria pegar a gente! Cadê ele? Já era, triturei com maldade, com ódio no coração, boa, tuba, boa, vambora, vambora, pega tudo aí, moleque! Pode aí, ó, isso, isso aí, ó, caraca, vocês viram isso, que doideira? Isso aí, pô, esse poder aqui destruiu esse submarino, cara, agora eu fiquei meio bolado com essa parada aí, que não tá destruindo, tá? Fiquei boladão com isso, beleza, show de bola, deixa essa aqui, tuba, vem pra cá, bebê, vem pra cá, que aqui tem umas paradinhas aqui, hein, triturei, mano, triturei ele, hein, vambora, sobe aí, ó, Vamos lá, rapaziada, não vou pegar o Ted, não, porque eu tô aqui em torneio, galera, tô aqui em torneio, não vou pegar o Ted, não, pega o God, pega o God, Ah, moleque! Arrepiamos o Godzilla, malandro, arrepiamos o Godzilla aí, ó, boa, garoto, boa! É, galera, vai lá no segundo canal lá, hein, Roblox todo dia, galera, tô gostando de ver, hein, esse vídeo tá pegando as viewzinhas legal, hein, galera, tá pegando as viewzinhas legal, comecei ontem, o canal tá bonitinho, tá gostosinho, Ih, febrinha de ouro de novo aqui, ó, ele pega muita febre de ouro, né, rapaziada, ó, você falou que ele pega muita febre de ouro aqui? Pega o Godzilla aqui, ó, cadê os outros? Ó, pega o Lago Ness, pega aqui o putinho aqui, ó, febre de ouro de novo, show de bola, ó, o estrago, galera, ó o estrago que a gente faz, temos até pelo lado errado que não era pra ter vindo por aqui, né, que aqui você fica meio perdido aqui nas paradas, né, rapaziada, meio perdido aqui nas paradas aqui, ó, mas tá maneiro, já destruímos geral, destruímos geral, agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá pro World ver como é que fica, tá, mas primeiro a gente vai ver aqui, ó, a pontuação, o ouro, pra gente poder ter ideia, Tá, rapaziada, ó, nós fizemos 12k de ouro arredondando aí, beleza, a pontuação 47 mil, ó, botou o like, agora vamos pro World. Agora nós estamos com o monstrão, rapaziada, vamos ver, vocês vão deixar nos comentários no final aí qual é o melhor, cara, aí eu vou dar a minha opinião, eu gosto muito do Kraken, tá, rapaziada? Agora pode ser que... é, moleque, vamos lá, ó, tá aí, ó, pega tudo aí, cara, Mas esse daqui tá surreal, cara, de apelão, tá surreal de apelão, cara, na moral, papo 10, Falar a parada pra vocês aí, vocês não vão acreditar, ele tá surreal de apelão, mas vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, acabou a brincadeira, né? Pega aquele letrinho aqui, ó, show de bola, tá maneiro, sobe aqui, ó, tuba sobe aqui, ó, quebrei aqui tudo, quebrei aqui tudo aqui, Porque a gente não gosta de negócio de ficar preso, cara, a parada fica meio estranha aqui, eu fico meio estressado, Galerinha, não se esquece, segundo canal do Tubarão, hein, vai lá, hein, vai lá, hein, primeiro na descrição, Pega aí, ó, o barquinho aqui, ó, não destruiu o barco? Explode no alto, explode no alto, olha isso aí, Esse poder dele aqui é surreal, galera, surreal mesmo, e sem contar que nada, nada, nada detém ele, cara, nada detém ele aqui, ó, beleza, Show de bola, desce aqui, ó, show de bola, e moleque, aí sim, garota, aí sim, explode tudo, uuuuh, tuba é mal, tuba é mal, cruel, cruel, Olha isso, rapaziada, fiquei entalado ali, galera, fiquei entalado ali, ó, mas tá maneiro, beleza, show de bola, ó, 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 que bonito, ó, galera, Ó que bonito aqui, ó, explode tudo aí, ó, febrinha de ouro aqui, vai ficar bonito, cara, não veio febre de ouro? Não veio, ah, veio, ah, tá, Ah, tá Ah, tá, moleque Tá doido? Febrinha de ouro com poder Febrinha de ouro com poder Show, pega aí o baleião aí, ó, já saiu Explode tudo, explode tudo Tuba, olha isso, cara E a explosão dele vai longe, né, rapaziada A explosão dele vai longe E poder enche demais, cara, o poder enche demais É muito surreal, galera Muito surreal o poder dele aqui, febre de ouro aqui Vambora, boa, boa, boa Ih Ah, moleque Pega, pique, pega Isso aí, ó, sacode todo mundo aí, rapaziada Vamos que vamos que o couro vai comer, hein Explode, explode, explode Não adianta E ele anda na terra, galera, ó, ele anda na terra, tá Ele voa, ele faz tudo, galera Ele faz tudo, ele voa Ele nada, o bicho é imbatível, cara Na moral, o bicho é imbatível Explode tudo aí, Tuba, explode tudo aí, ó Boa, pega aí, ó, tá maneiro Ih, pensei que a gente explodiu aqui, hein Não explodiu, tá doido, rapaziada Tá doido Ih, vamos lá, galerinha É isso aí Tubarão, o terror Tubarão, o terror dos mares Cara, na moral, dois minutos e pouco Tem que respeitar, explode tudo aí, ó Vambora, pega geral Ih, moleque Que lindo, hein, galera, que lindo, hein Que bonito, galera, que bonitinho Tá gostosinho, tá suave na nave, rapaziada Vambora, vambora Aí sim, rapaziada Aí sim, ó Tá bonito aqui a brincadeira Opa, opa, opa Isso, galera, isso aí, ó Pega todo mundo Pega todo mundo aí, ó Febrinha de ourinho de novo, hein Febrinha de ourinho Ó, três minutos de alegria E aí o tempo não passa com ele, tá, rapaziada Parece que é mentira minha Mas é verdade O tempo não passa com ele, cara É impressionante isso, tá Tem que respeitar Beleza, vambora aqui, ó Pega tudo Tuba Pega tudo Poderzinho aqui Vamos descer aqui, ó Descer aqui, ó Por baixo aqui Esse setor aqui é topzera demais, cara Esse setorzinho aqui, ó É suavezinho Uh Moleque Explode, Tuba Explode Caraca, rapaziada Tem que respeitar O bichão É carne de pescoço, mano É carne de pescoço Mega febre Pra fechar o balão Mega febre Tá louco, parceiro Tá louco Isso aqui não é Não é um tubarão, mano Isso daqui é um extraterrestre Olha isso Explode tudo aqui, Tuba Caraca, galera Tive que parar, galera Tive que parar Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui, galera Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Pra vocês Trotar aquele like de vocês aí, ó 10k de ouro, galera 10k de ouro, 20 mil pontos Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Toma um abração Fui